A tarde de louvor em honra a Nossa Senhora da Primavera, realizada no último domingo, dia 17, no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, aconteceu sob muitas bênçãos, milagres e prodígios derramados sobre todos os participantes. Maravilhosa! Eu sempre participei, sou do apoio há nove anos, estou fazendo seminário, sou do apoio, e é muito bom, gente, a gente recebe muita graça, muita bênção. Nossa Senhora, nossa, ela não faz um milagre, mas ela intercede pela gente, pode ter certeza, eu sou prova viva disso. Eu sou de meus filhos, tenho três filhos, são todos da igreja, eu trabalho em Pentecostes, sou líder de quatro anos, de todo ano, quatro anos seguidos. Então, a tarde de louvor, tudo que se refere à igreja, à Nossa Senhora, a Jesus, é maravilhoso. Iniciada às 13 horas, a tarde de louvor contou com a participação especial do pregador e missionário da comunidade Canção Nova, Fábio Lira. Eu estive aqui, na Renascidos, há mais ou menos uns oito anos atrás, quando teve o encontro de Pentecostes, e eu fiquei impressionado. E eu nunca pude imaginar que eu ia voltar, principalmente para pregar, porque eu vim para trabalhar na época. Então, para mim, motivo de muita alegria, esse lugar, gente, respira Deus, esse lugar tem Deus. A sensação que eu tenho quando eu entro aqui, aqui é um pedaço do céu, um pedaço do céu. Agora, eu queria a sua visão de pregador, de homem de Deus. Em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, como é que você vê a importância de uma devoção mariana dessa que está sendo divulgada, que está sendo propagada nessa festa? Como é que você vê a intercessão de Maria nisso tudo? A devoção à Nossa Senhora é de capital e importância. Nós cremos que vai vir um avivamento no Brasil. Diante desse tempo de crise, de caos, o Brasil é um país para ser visitado pelo poder do Espírito. E nós acreditamos que vai ser pelas mãos de Maria, pelas mãos de Nossa Senhora. Então, é tão importante essa devoção, é tão importante nós cultivarmos essa devoção, porque ela tem morrido. Muitos lugares têm morrido, as pessoas não querem orar, rezar mais o terço, em família. Então, eu estou convidando o quê? Vamos voltar. Vamos voltar ao cenáculo, porque é no cenáculo que estava Maria. Vamos voltar ao cenáculo a rezar o santo terço. Vamos voltar às devoções mariana. Vamos voltar a jaculatórias mariana. Vamos voltar a ter o nosso altar mariano na nossa casa. Porque nós cremos que a solução para o Brasil é o Espírito Santo. E o Espírito Santo virá pelas mãos de Maria. O padre Carlos Alexandre conduziu a adoração ao Santíssimo Sacramento em um momento especial de ação do poder de Deus. O evento também contou com a apresentação do Ministério de Dança e da Rádio Web Renascidos em Pentecostes. Já o louvor ficou por conta de Crícia Martins e Salvador Neto. Essa acolhida que nós devemos ter com a Nossa Senhora é como Jesus a acolheu, com muito amor, com muita alegria, muito respeito, muito carinho. E Nossa Senhora se disponibilizar a vir na nossa casa, nos visitar, é uma benção muito grande. Porque ela visitou Isabel e Isabel ficou cheia do Espírito Santo com São João Batista. Então para nós é também esse revigor, uma nova primavera, uma nova vida, uma nova fase da nossa vida que renasce a cada ano. Quando nós celebramos aqui essa vinda de Nossa Senhora que desce do céu porque ela foi assunto ao céu e está entre nós agora intercedendo por cada um de nós. Especialmente nesse dia eu peço que ela interceda mesmo pelo Padre Nossi, pelo projeto de Deus na vida dele, pela missão da comunidade renascida em Pentecostes, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, pela nossa casa. Então com muita alegria nós abramos todas as nossas portas, a porta da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, para celebrar Nossa Senhora da Primavera com muita alegria. Uma festa muito bonita. Eu acredito que as pessoas estão conhecendo um pouco mais dessa devoção à Nossa Senhora da Primavera. E creio que o novo seja isso, sejam essas novas pessoas que estão chegando, que estão conhecendo a história de Nossa Senhora da Primavera, que estão sabendo um pouco mais da promessa que ela tem para os seus filhos. E eu espero que cada ano essa propagação seja maior. Que assim como eu, como você, como a nossa comunidade, ela faz com que as pessoas conheçam essa história, que você que também está conhecendo agora, que as pessoas que estão conhecendo esse ano, a história de Nossa Senhora da Primavera, elas possam também propagar, para que muitos possam conhecer e receber das mãos de Nossa Senhora da Primavera a sua rosa, que é a sua graça. A devoção à Nossa Senhora da Primavera teve início no ano de 2010, quando o Padre Moacir recebeu do próprio Deus uma revelação, na qual ele dizia que a Virgem Maria entraria em nossas casas com os novos aromas da fé e da esperança. E anos depois, essa promessa continua sendo cumprida. E aqui na Tarde de Louvor e Honra à Nossa Senhora da Primavera, milagres e prodígios foram conferidos através da intercessão da Mãe da Primavera. A Santa Missa teve início às 17h30 com o Padre Moacir Anastácio, marcando um momento de grande efusão do Espírito Santo por meio da intercessão de Maria. Em sua homilia, ele relatou a história da devoção à Nossa Senhora da Primavera e animou a todos a mergulharem nessa mística e viverem as graças trazidas por ela. A celebração ainda contou com outros dois momentos especiais ligados à devoção à Nossa Senhora da Primavera. A entrega das rosas pelos fiéis aos pés do ícone de Maria e a bênção das águas, que serão utilizadas na aspersão de nossas casas no próximo dia 22 de setembro. Ao final da celebração, Padre Moacir Anastácio falou com a nossa reportagem sobre esse dia tão especial. Nossa Senhora está trazendo para nós uma grande libertação, uma nova esperança, um novo entusiasmo, uma nova alegria e uma nova libertação da nossa alma, da nossa mente e da nossa vida. Eu acabo de celebrar preparando o dia 22 para o dia 23 com muita alegria, com muito entusiasmo, que eu sei que as promessas vão se cumprir. Entra na minha casa, vem saciar a minha espera, sua presença é iluminar...